Voltamos com o nosso MC jogador no Rumo ao Estrelato e olha só, temos aqui anúncio de convocação da seleção. Será que a gente vai ser lembrado? Será? Vamos saber nesse vídeo aqui, gente. Vídeo passado a gente perdeu contra o Internacional na 19ª rodada e agora a gente já tem um duelo difícil contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense sempre tem um time embaçado e eles estão na terceira posição, ou seja, tem tudo para ficar ainda mais difícil. O artilheiro do Brasileirão é o Bitello, porém estamos ali já, hein? Com oito golzinhos, um atrás do Bitello, lembrando que quando a gente começou a nossa, recomeçou a nossa carreira aqui no Flamengo, a gente já veio com três ou quatro gols. Eu já expliquei isso no segundo vídeo ou no primeiro vídeo, caso você não tenha assistido nesse retorno, tá? Então vai lá assistir que você vai entender. E aqui, ó, Tiquinho Soares, Yuri Alberto, Luciano e Marcos Leonardo, todo mundo com oito. Gente, seu like é importante, tá? Não se esqueça, o YouTube ainda precisa de like para ajudar o canal, para divulgar mais o canal, recomendar. Então deixa o like e também se inscreva no canal. Vamos começar a nossa aventura contra o Atlético Paranaense na nossa casa. Aí outra coisa que vocês pediram, eu fiz aqui, ó, botei meu nome, tudo com letra maiúscula, tá vendo? Lá embaixo, embaixo do Gabigol, Lucas Cordeiro, tudo com letra maiúscula. O time do Atlético Paranaense já está aí montadinho, Vitor Roque, Terence, Canobe, é um time bom, né, mano? Fernandinho joga muito, aquele Kelvin que é lateral direito também joga muita bola. Então, como eu falei, tem tudo para ser um jogo difícil. Vamos lá, em busca de três pontos, lembrando que o último jogo foi uma derrota. Precisamos vencer. É, tá rolando. Rolando. Vamos em busca. Ficou a bola já lá na ponta, hein? Tentou o Lucas, a gente recebe, veio aqui a marcação. A gente consegue, escapando na força, foi levando para o ponto, para o... O Gabigol! Gol! Vem, Gabigol, me abraça. Me abraça, Gabigol. E olha isso, mano. Que dupla é essa? Gabigol e Lucas funcionando muito. Acho que minha primeira assistência, cara. A gente conseguiu controlar a bola, protege, leva, sai, vai na velocidade. E aí o cruzamento é na medida e o Gabigol cabeceia bem para fazer. Olha que cruzamento, hein? Mano, e que cabeçado o Gabigol golaço. Melhor início possível, não poderia acontecer. Já chega aí no Terence tentando roubar o Atlético, agora vai tentando reagir. E vai chegando bem. Ok, alguém faz o cruzamento, tira daí, tira daí. Boa, saiu bem o Flamengo. Boa bola. Bola chega no Gabigol. Gabigol toca na gente, a gente procura espaço de esquerda. Pegou bem o goleiro. Pegou bem, pegou bem. Ó, o Vitor Roque. Driblou bem, Vitor Roque bateu para fora. Mano do céu, não deixa o moleque jogar, não. O moleque é embaçado, rapaziada. Vocês estão ligados, né? Boa bola. Vem o Flamengo. Vamos tentar chegar aqui. Boa bola. Escapamos de novo. Tenta o cruzamento no meio para o Gabigol. Gol! O Gabigol está demais. Comemoração dele perfeita. A jogada de novo, hein, mano? A gente descobriu a mina. Descobrimos ali onde é o problema do Atlético Paranaense. A gente consegue ganhar ali daquele cara que está marcando a gente. Vou atrair o esquerdo e o zagueiro ali, ó. Escapou. Passe na medida e o Gabigol não perde. Olha a dupla Gabi e Lucas. Parece que tem futuro. É o primeiro tempo que se foi. Cara, Flamengo dominando o jogo. E Gabi e Lucas jogando muito. Olha o vacilo. Lá vai. Lá vai. Nossa, tentei driblar o goleiro, mano. Tentei driblar o goleiro. No fim, perdi o gol. Devia ter feito o simples. Tu passa perigoso. Quase que eles entregaram. O Atlético Paranaense está em choque. Não consegue jogar o futebol. E a gente vai pressionando. Boa bola. Protege. Tentei fazer agora aqui, mas não deu certo. Vamos voltar. Bola para a gente. Colocadinha. Acertou na zaga. Canubi fica com ela. De novo a gente pressionando. Eles vão ficando sem saída. Que azar, mano. Boa. Boa. Ah, perdeu, mano. Pensei que o Felipe Luiz ia ficar com ela. Boa bola. Muita marcação. Chegou o Fernandinho experiente também. Fernandinho já rouba. Boa. O Flamengo fica com ela de novo. Aí, Fernandinho. Vem em cima, vem. Já deixamos ele para trás. De novo. Mais uma fita. Agora o Fernandinho ficou com ela. Fernandinho, bota na área. Tira ali. Ninguém lá. Vai ficar com eles. O lateral deles. Olha o Kelvin. Vai levando. Ai, tira, tira, tira. Nossa senhora. O que foi isso? Mano, foi o Pablo? Mano, o Pablo. Vocês viram de longe? Não sei se vocês notaram, né? Mano, ele foi ignorante no lance. Olha isso, olha isso. O Rodrigo Caio já estava sem a bola. Quer ver? Que isso, mano? Sempre foi expulsão, na moral. Acabou a partida. O último lance. Tenta o lançamento. Boa a bola. A gente ganha do Fernandinho. Vai levando. Vai segurando. Vai acabar a partida. Deu mais uma brincadinha aqui. E aí chama para a falta, né? Para deixar o Fernandinho irritado. Para dar aquela provocada. E o Fernandinho caiu na dele. Cara, está amarelo para o Fernandinho. Mesmo na experiência, acabou perdendo a cabeça. E reclama muito. A gente ficou zoando ali, ó. Segurando, brincando. Ele veio para quebrar. Olha a falta para o Flamengo. Vamos tentar a cabeçada. Tira o Fernandinho. Vai acabar a partida. Voltou para a gente. Escapão é falta. É, falta nele de novo. Temos mais uma chance. Olha o tempo, mano. Já estourou. E podia expulsar, hein? Podia expulsar. O Pablo foi seco. O juizão só conversa. Ele chegou atrasado. Era para o Amarelinho. Vamos lá. Temos mais uma boa chance. Lá vai o Lucas na batida. Passa pertinho, pertinho, mano. Caramba, 2x0. Dois gols do Gabigol. O Flamengo foi dominante. O Atlético Paranense ficou irritado até. Não conseguiu jogar. E esse foi o cara do jogo, né? Dois gols dele. Bom, a gente venceu um time que está lá na terceira posição. E com isso, né? É uma moral para a gente. A gente chega a 33 pontos junto ali com o Vasco e Atlético Mineiro. Mais longe ainda dos líderes, né? Botafogo com 43 e Palmeiras com 43 também. Mas vai que tem tempo. Vai que tem tempo. A gente chega aí a 5 gols e 2 assistências. Uma pontuação média de 8.1. Sendo o principal jogador do Flamengo nos últimos jogos, né? Sempre fazendo gol ou dando assistência. Como foi o caso do jogo passado. E é isso, mano. Estou empolgadaço com essa série. Espero que vocês estejam curtindo também esse retorno, né? Ih, rapaz. Quem machucou aqui? Cara, a gente machucou. Aquela entrada do Fernandinho. Recuperação esperada em agosto. Tudo bem que a gente está em agosto. A gente não foi convocado. Agora também não sei se a gente não foi convocado por conta da lesão. Mas a gente foi machucado. Cara, custou cara aquela provocação do Fernandinho, hein? Fernandinho safado. Vai ficar uma semana fora. Beleza. Então a gente vai perder o jogo contra o São Paulo. O que é triste. Mas o Flamengo venceu. O que foi bom. 1x0 para o Flamengo. Então engata duas vitórias seguidas e já sobe para a quinta posição. E o Vasco vem vencendo junto ali, ó. Flamengo com 36. O Vasco com 36. Também passamos, inclusive, o Atlético Paranense. E o Grêmio está na terceira posição. O Botafogo perdeu e o Palmeiras venceu. Então o Palmeiras está na liderança isolado. Quem está caindo agora? América, Coxa, Goiás e Cuiabá. Rapazada, e ainda não estamos liberados. Que droga, velho. Estou louco para jogar. Estou empolgado fazendo parceria com o Gabigol. E agora vou ficar de fora também aí do jogo contra o Bahia pela 22ª rodada do Brasileirão. E o Flamengo venceu, cara. A gente está em uma fase boa, hein? 1x0 de novo. Olha só, hein? A gente começou o episódio na sétima posição ou na sexta? Nem lembro. Mas, cara, já estamos na terceira posição. 39 pontos. O Palmeiras ainda é o líder. O Botafogo está em segunda ainda. Estamos chegando. Abre o olho. E, bom, foi anunciado o prêmio aqui do melhor jogador da Europa. E o Messi ganhou. Seria aí, por acaso, algum indício dizendo que o Messi vai ganhar na vida real a bola de ouro? Será? Será? O que vocês acham, gente? O que vocês acham? Comenta aí. Ainda é machucado, mano. Fernandinho entrou na maldade, hein? Nos tirou de mais um jogo. Vamos ficar no banco contra o Cruzeiro. Acabou que o Flamengo empatou. Foi um resultado até que ruim, já que a gente estava chegando próximo lá. E a gente já cai para a quinta posição. Está tudo muito apertado ali. O Atlético Mineiro até o Grêmio. 41, 40, 40, 40 pontos. E aí o Palmeiras 49 e o Botafogo com 47. Mas, mano, que lesãozinha chata, velho. E agora sim a notícia que todo mundo queria ler. É ótimo estar de volta. Pronto. Estamos 100%. O Flamengo ali terminou a sequência de vitórias com três partidas. E, cara, aqui, ó. Está liberado. Nada vai segurar a gente, rapaziada. E sabe o que é mais da hora? É o nosso primeiro clássico. Vasco e Flamengo. A gente vai ter essa semana aqui de preparação. E agora a gente vai para o nosso primeiro clássico. Vasco e Flamengo. Que isso, mano. Perder não é opção. Já começa aquela rivalidade insana, né? E outra, né? O Vasco está bem aqui. O Vasco, como vocês viram ali, está na quarta posição. Inclusive, com os mesmos 40 pontos que o Flamengo. Vasco tem uma vitória a menos. Mas ali, ó. Tem um saldo de gol melhor. Está com 22. A gente está com... Na verdade, são 14. A gente está com 9. De saldo positivo. Então, tem tudo para ser um jogo insano. Inclusive, botei até 7 minutos aqui de duração da partida. E quem está apertando a dificuldade, no momento, estamos jogando com nível estrela. Já está rolando aquele papo ali, ó. Gerson e Lucas, né? Conversando. É Vasco e Flamengo. É tudo diferente. O Vasco aí está escalado dessa forma aí. Léo Jardim, Manu Capasso, Léo, Lucas Piton. Na lateral direita tem o Puma Rodrigues. O Patrick na volância junto com o Rodrigo. Andrei, Gabriel Peck, Figueiredo e Pedro Raul. Esse é o time do Vasco. O Flamengo vai com o Lucas. Pedro, Everton Ribeiro, Arthur Vidal, Pulgar, Gerson, Ayrton, Lucas, Fabrício Bruno, Léo Pereira. E lá na lateral direita, aquele lateral que eu esqueci o nome. É o... Esqueci o nome, mano. Só está aparecendo ali o primeiro nome dele. O Varela, está aí no gol, o Santos. Então é isso, rapaziada. Bora para esse clássico que tem tudo para ser pesadíssimo. A única coisa que eu mudei aqui foi o uniforme. O Vasco vai com esse uniforme aí. E está rolando a bola. Começa com ela o Flamengo. Vamos ver como é que vai ser Flamengo e Vasco aqui. Nosso primeiro clássico. Clássico dos milhões. Eita, já falta ali em cima do Everton Ribeiro. E já cartão amarelo para o jogador do Vasco aí. Acho que eu andei, né? Está com a faixa de capitão, está errado, mas... Eu acho que ele que chegou ali atrasado. E já chegou pesado no Everton Ribeiro. Lá vem Everton Ribeiro. Volta para a gente. A gente domina. Bateu bonito. Léo Jardim caiu bem, cara. Eu só dominei e já soltei o pé. Boa jogada do Flamengo. Já toca. Já dispara na frente. Vai chegar lá o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro bateu cruzado. Gol maço. Gol maço. Everton Ribeiro. Abre o placar do Maracanã. Olha o torcedor ali, ó. Feliz da vida, mano. Aos nove minutos, o Flamengo abre o placar. Cara, que jogada, né? O Everton Ribeiro ultrapassou que nem eu esperava. Que eu recebi a bola e toquei. Quer ver? Aí, ó. Eu vi o lateral passando. E aí, mano. Do nada o Everton Ribeiro passa todo mundo. E chuta muito bem para fazer o gol golaço. O posicionamento dele foi perfeito. O passe do Ayrton Lucas também foi muito bom. Mas que batida na bola do Everton Ribeiro. 1x0. Boa. Vou pegar a bola aqui. Tô sozinho, mano. Tô sozinho. Tem uma nunca passa. A gente bota na frente. Ele vem no carrinho. Foi bem. Foi bem. Pensei que a bola ia sair. Ele foi bem. Eu tenho que pegar a manha e driblar no PES, né? Não tem a manha. Mas é muito diferente do FIFA também, né? O cara tá acostumado com o FIFA. É outra parada. Olha o lançamento. Gerson vai chegar. Léo. Léo foi bem agora. Tira com muita raça. A bola volta. Everton Ribeiro dominou mal. Dominou mal, Everton Ribeiro. Lá vem o Vasco. Olha o pé que tocou. Vai tocando. Vai chutando. Meu pai amado. Sufoco. Everton Ribeiro saiu mal de novo. O Vasco vai chegando. Tira essa bola daí. Olha o chute. Pegou o Santos. Tira a Varela. Voltou pro Piton. Olha o chute agora pra fora. Mano do céu. Mas, cara... Tomamos o sufoco. Uma bota na conta do Everton Ribeiro, que fez o golaço. Ele vacilou duas vezes agora em seguida. Vamos girar esse jogo. Boa bola lá pro Varela. O Varela domina. Ele cruza. Vai o Pedro. Tira Léo. Everton Ribeiro. Tenta o voleio. Lucas. Tentou. Tentar. Vamos tentar. É isso. Bola chega. A gente já soltou lá o voleio. O Everton Ribeiro ajeitou. O Varela deu um tapinha. A gente tava com a marcação colada. Lá vem o Vasco. Muito forte. Acho que o Peck vai chegar, hein? O Peck chegou. Girou. Cruzou. Olha o... Hum... Hum... O Vasco empata. Figueiredo. E ainda tem mortal. Ele dominou a bola. E finalizou bem. O Vasco já tava ficando perigoso na partida, né? E olha lá. Um passe forte pro Peck. Que ele ganha. O zagueirão não consegue roubar. Girou. E aí? Muita liberdade pro Figueiredo dominar e soltar o pé. Tava olhando a marcação do Flamengo. E o Vasco empata o jogo. Ó, olhando, mano. Era pra alguém chegar fechando nele. Mas ninguém fez isso tudo igual no Clássico. Olha o Pedro jogando muito aqui na lateral, né? Boa, boa. Gerson. Toca pro Lucas. Tentou. Capaz. Chegou bem. Everton Ribeiro. Pode bater. Golaço. Gol! O dia é de Everton Ribeiro. Que isso, mano? O que é que esse cara tá fazendo? Mano, tá muito ligado no jogo do Everton Ribeiro. Entregou lá atrás, mas fez dois gols. Pedro tocou. Gerson apareceu. Faz o passe. A gente tenta tirar o maluco a passo. Ele deixou o corpo. Aí o Everton Ribeiro dribla. E solta um chute lindo, mano. Linda a jogada. Bem construído o ataque do Flamengo. Cara, o capaz deixou o corpo. Ali foi falta e tal. O juiz tinha dado falta, mas deu vantagem. E aí o Everton Ribeiro fez isso. A vantagem valeu muito. Virou um gol. Pedro Raul. Cara, que clássico. Que clássico movimentado. Pedro Raul deixa tudo igual. Foi muito rápido a resposta do Vasco. Eles saíram jogando lá pela ponta. Volta. Rodrigo tocou no Piton. Piton fez o cruzamento. E olha como cabeçou bonito, né? Ganhou do Fabrício Bruno ali. E Pedro Raul empata o jogo para o Vasco. Tudo igual de novo no clássico. Que cruzamento. Que cabeçada, né? Subiu alto demais. E a torcida do Flamengo segue apoiando. No finalzinho do primeiro tempo, o Vasco empatou. É, só nos resta agora o segundo tempo. O que é isso? O que é isso? Quase que a gente rouba no início já. Cara, essa pressão em cima do zagueiro sempre funciona bem. Boa. Lá vem o Flamengo. Tocou o Gerson. Nossa. Patrick de Luca. Foi falta, na minha opinião. Mas tudo bem. Segue o jogo. E lá vem o Vasco. Figueiredo. Boa. Já toquei. Flamengo sai no passe. Boa bola. No Ayrton. Toca no Everton Ribeiro. Everton Ribeiro devolve. Faz o passe mais longo. E foi bom o passe. Faz o cruzamento. A gente segura. Briga. Chega a três. A bola tá viva. Que isso, mano. Léo Jardim chegou pegando na hora. Mas que clássico pegado, mano. Tá mó cara de clássico da vida é real mesmo, tá ligado? Jogo pegado. Entradas violentas. Os dois times querendo muita vitória. Boa bola. Já toquei bem no Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro soltou aqui a bomba. Falta. De novo. Eles estão dando carrinho o tempo todo. Foi falta em mim, tá? Pô, Juiz. Isso aí não foi vantagem nunca, pô. Inclusive o Rodrigo ganhou o cartão amarelo pelo lance. Mas o Flamengo não teve muita vantagem no lance. Era pra ter marcado a falta. A gente fez o passe. Ele, ó, como chegou a atrasar. Tá o tempo todo assim. Estamos recebendo falta. O Vasco tá batendo muito. Gabigol entrou, hein. Vamos ver se o Gabigol vai estar inspirado. Olha a tabela. Pitou um cruzamento. Tira daí. Vai voltar no Pedro Raul. Ele ajeitou o chute do Bambu, mano. O Bambu tá ali. No ataque. A gente consegue brigar. Consegue conquistar. Lá vai ele. Pra fazer. Bateu. Não. Gabigol. Vamos. Gol. 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 De novo. Cara. Que nervoso que eu fiquei vendo essa bola indo na trave. Nas duas traves, mano. Pensei que não ia dar certo. Valeu a nossa pressão. Roubamos a bola na falha da zaga. Queria deixar o meu no clássico. Queria deixar. Ainda temos tempo pra isso. Mas olha só. Como bobeou ali, ó. Bambu. Tocou pro Manu Capasso. Mas o Manu Capasso nem teve culpa. Coitado. A gente chutou bem, cara. Mas aí. Mano. Por detalhe não entrou. Ainda bem que o Gabigol tava ali. Olha lá. O passe do Robson Bambu. Na fogueira, né. A gente já tava ali em cima do Capasso. A gente sai na frente. Dá uma olhadinha. Ajeita. Bateu no cantinho bem. A bola vai nas duas traves. E Gabigol. Faz o gol. Que jogo, amigos. Que clássico. O Gabigol levando um bolado na cara. E agora lá vem o Vasco. Vai tentar empatar isso aí. Ah, juizão. Para. Cara, o treinador do Vasco viajou, né. Tirou o Puma e botou o Bambu. Botou o zagueiro de lateral direito. Vai entender. Bola na área. Tirou. Everton Ribeiro. Demorou. A gente segura aqui. Já toca no Ayrton Lucas. Ele volta. E o Flamengo sai jogando. Resolveu virar o jogo. Boa bola. Marcação aqui do Robson Mambu. Já chega a dois. A gente toca atrás. E o Flamengo vai tocando. Boa bola para o Gabigol. Piton foi bem demais. Minutos finais do Clássico. O Vasco vai tentando empate ainda. Vai tocando bem a bola. Quem chega ali. Rapaz, que passe perigoso. A tabela saiu. Na cara do gol. Pegou. Mano, o Santos salva o Flamengo, velho. O jogado do Vasco foi incrível. Tocando bem a bola. Olha a tabela. Cara, que defesa do Santos. Já acabou. É tirar essa bola daí. Acabar o jogo. Só chuta. Só chuta. Acabou. O Flamengo vence o Clássico. Um Clássico muito pegado. Infelizmente, não conseguimos marcar. Mas saímos com a vitória. Isso que importa até na real, né? A gente quer ser campeão. Rapaziada aqui, Ju. Olha como o ataque do Vasco jogou bem, né? Figueiredo, Peck e Raul. Tudo com nota alta, mano. Nosso ataque teve nota baixa. Lucas e Pedro. E com essa vitória especial e importante demais, a gente fica na terceira posição. Estamos ali, ó. Só esperando o Botafogo e o Palmeiras tropeçarem. Eles estão com 50 cravadinhos. A gente está com 43. Mano, não tem como não falar sobre essa careta do Ayrton Lucas. Ficou bugado ali o sorriso dele. Olha isso, mano. Que coisa bizarra. Bom, rapaziada. A gente vai terminar o vídeo por aqui. A gente teve poucos jogos por causa da lesão, né? E olha só, no próximo vídeo a gente vai ter o Palmeiras na Libertadores. Então já fiquem ligados que vai ser quente. A gente vai definir já no próximo vídeo o que vai acontecer. Se a gente vai passar para a semifinal ou não. Espero que vocês estejam curtindo. Tamo junto e até mais.